Doutor Romano Malheiro, muito bem-vindo, é um grande gosto tê-lo cá, apenas toda a gente já o conhece, a gente quer ir da área, mas para contextualizar fez o curso de bibliotecários arquivistas e documentalistas. O curso de bibliotecários arquivistas, o antigo curso de bibliotecários arquivistas. Sim, depois fez... Na Faculdade de Letras da Universidade do Coimbra. Depois fez simultaneamente as duas licenciaturas em Filosofia e História, fez o doutoramento em História Política, depois fez a agregação com uma lição sobre o método quadripular e por fundo tem, mais recentemente, o cargo de catedrático em Ciência de Comunicação e Informática na Universidade do Porto. De Informação, Ciências da Comunicação e de Informação na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Sim, por isso tem aqui uma carreira que começou na parte profissional e depois desviou para a parte académica, desde muito cedo também começou a dar aulas e é alguém que está muito interessado na parte epistemológica da arquivística. Sempre foi presente para si esta vertente, esta necessidade de discutir as coisas do ponto de vista filosófico? Não tenho consciência de que se tornasse de imediato uma necessidade, não foi logo uma necessidade. Primeiro comecei por ter essa formação de forma algo acidental, não foi planeada, foi fruto das circunstâncias. Eu comecei a minha formação universitária em 1975, portanto em 1975, portanto eu sou da geração que termina o liceu no ano de 1974. Portanto somos filhos da revolução, não preparamos a revolução, mas vivemos em fase jovem, na transição da adolescência para a juventude, a revolução. E ela teve consequências, como por exemplo o encerramento das universidades em 74 e reabriram apenas em 75. E isso foi determinante para que eu, que estava inscrito na Universidade do Porto e no curso de História, acabasse na incerteza de talvez não vir a fazer História, porque não se abria, se não se abria, se abria a Universidade Pública, me inscrevesse na Faculdade de Filosofia da Universidade Católica, aqui em Braga, onde eu nasci, onde vivi, onde vivia e onde vivo. Portanto é essa a razão porque eu acabei me inscrevendo no curso de História, de Filosofia. Entretanto reabriu a Universidade Pública e eu tive a convocatória, uma vez que estava inscrito, pré-inscrito, para ir frequentar o curso de História. E decidi fazer os dois cursos ao mesmo tempo. É uma singularidade, deu certo. Não, portanto isto foi acidental. Veja, não foi planeado. O que acontece na vida, não é? As coisas acontecem por acaso. Foi acidental. Não foi planeado, eu tenho que fazer o curso de Filosofia e tenho que fazer o curso de História. Era para fazer só o curso de História. Filosofia apareceu pelas circunstâncias da Revolução. Porque deu a oportunidade para dizer que era um género, que estava... Não. Um curso, não desafiava que chegasse. Não foi por oportunidade para afirmar, nem foi por vaidade. Foi realmente pelas circunstâncias. E foi por aí, confesso, talvez, seduziu-me a singularidade da situação. Eu percebi que era o único a fazer uma coisa, era um desafio. Esquisito. Não foi por malidade, até porque eu fiz o curso, posso confusá-lo, o curso de Filosofia era um pouco clandestino. Porque em História não se sabia, os meus colegas de História não sabiam que eu estava a fazer o curso de Filosofia. Os de Filosofia não sabiam que eu estava a fazer o curso de História. Portanto, eu fiz isso clandestinamente, até certa altura, até o momento em que tive professores de História, no caso do falecido e malgurado professor, que sou o doze, professor João, o professor do Porto, que me está agora a faltar o nome, João Marques, que era professor de História, mas que era padre, e que veio dar a teoria da História aqui à Faculdade de Filosofia. E ele encontrou-me. E descobriu que eu... Então, você está no Porto, mas e já no terceiro ano, percebe? Portanto, eu fiz assim. Foi uma coincidência. Mas que me marcou. Para ir à sua pergunta e não perdermos em divagações, mas às vezes isto também faz parte da conversa descontraída que estamos a ter, isso veio marcar mais tarde. Eu acumulei, digamos, essas duas experiências. A experiência de fazer História vai determinar que eu, que me meti na cabeça que não queria ir para o ensino secundário, me alertasse para a possibilidade, que era geral, de todos que faziam História, irem depois a Coimbra fazer o curso na altura ainda de bibliotecário e arquivista. Fazer História. Então havia um passo claro profissional. O profissional era, a certa altura do curso, comecei a perceber, para não ir dar aulas, a precariedade do ensino que ainda hoje continua, vou para fazer o curso de bibliotecário e arquivista. A História era um cartão aberto. Eu vim a perceber isto mais tarde, ok? Do ponto de vista hipistemológico, a racionalização disto é mais tarde. Mas eu vou viver isto. Portanto, a hipistemologia, quando ela assenta num exercício, num exercício que também é vivido, ganha outra profundidade e outra solidez, não é? E, portanto, a História vai, de algum modo, fazer a História abrir uma porta disponibilidade mental para ir fazer o curso de bibliotecário e visto. Então o curso vem depois, a especialização vem depois. Vai depois, mas digamos que, enquanto estou a fazer História, começa a desenhar-se essa possibilidade de fazer o curso de bibliotecário. E fui aí que, então, depois entrou na área. E, portanto, fui fazer o curso também. Quando estava ainda a acabar as licenciaturas, as duas, fui fazer o curso de bibliotecário arquivista a Coimbra. Agora, a Filosofia vai ser importante. O que eu aprendi na Filosofia é, na prática profissional de bibliotecário e depois de arquivista, passar a racionalizar e a problematizar essa prática. Isso é muito importante. Eu também sinto isso, que a minha base também é a literatura e o modo, o facto de termos neste caso feito uma licenciatura, uma parte mais humanística, eu creio que isso transforma o modo de pensar de uma pessoa mesmo e esse modo de pensar fica connosco. É o paradigma, é o paradigma de Kuhn, não é? Sim. Não é o paradigma, é o modo de ver e de pensar. É o modo de abordar os problemas. Mas é a matriz que se recebe, por isso é que a formação da graduação da licenciatura, eu nunca mais me esqueço que um sociólogo das profissões dizia que isso é o azeite que se recebe, que vem sempre ao de cima. É o azeite. Coisa que não se mistura, não é? Exato. E, portanto, vem, permanece. É algo que não se dilui, por certo? É, eu creio que sim. Pronto, ainda bem que então que veio para esta área da... Não sei qual que era, a ciência da informação, na altura ciências da documentação... Era na ciências documentais. Mas hoje, em Portugal, está consagrada a consciência da informação. Certo. No singular e não no plural, e isso já nos levaria a conversas. Sim, sim, sim. Porque, como sabe, e vem da literatura e da semiótica e da linguística, um simples plural ou um simples singular faz muita diferença. Em termos de epístome lógico, sim. Mas antes de chegarmos aí, eu queria apenas dar o meu agrado por ter vindo para esta área, porque acabou, pelo menos na minha perspectiva, por ser uma das maiores influências no contexto português, sobretudo na problematização da ciência da informação, barra da arquivista, na sua matriz epistemológica, na sua afirmação enquanto disciplina de uma ciência da informação. E acabou também, por ser por mim, uma influência enorme, porque eu, tendo feito esta licenciatura em estudos portugueses, depois, quando comecei a mostrar nesta área, vinha como uma folha em branco. Porque a sua obra foi um dos primeiros contactos que tive com a parte mais científica da questão, e não apenas a vertente mais prática da gestão documental. Exato. Bem, eu fico satisfeito de saber que, pelo menos, o trabalho vai provocando algum efeito, porque a gente não trabalha para... Não é uma questão de ficar desconhecido, é não ter utilidade nos outros. Tem muito, sobretudo quando é um trabalho como o seu, e também como um dos seus colegas no Porto, como a Fernanda Ribeiro, por exemplo, em que lança muitas questões e quer olhar sobre os problemas. E são obras que não se lêem, assim, em cinco minutos, de forma transversal, mas lê-se uma frase e pergunta-se... Por que é que está dito isto? Por que é que isto está escrito? O que é que isto implica? O que é que eu vou fazer com isto? Por que é que foi escrito isto assim, não é? Sim. Porque se obriga uma pessoa a pensar, isso é muito bom, sobretudo para quem está a entrar numa área em que não leva... Em que está um bocado a branco, porque não teve a tal formação de base, não é? Sim. E, nesse sentido, eu queria apenas esclarecer uma questão, porque eu li muito da sua obra, que foi produzida nos anos 2000, nos anos 2010, ou seja, tem 10 anos, se calhar, muitos, alguns 15 anos atrás. Mas, como sou-te, não é antes, não é? Sim, sim, como sou-te. Mas eu li, por exemplo, aquele seu livro das ciências documentais, das ciências de informação... É o seu primeiro, começa logo em 2002. Certo. Depois tem outro livro que... A Informação da Compreensão do Fenómeno e Construção do Objeto Científico. Isso mesmo. Esse foi também outro livro muito importante, mas foi de 2004. 2006. 2006. Peço desculpa. Sim, sim. Pronto, então estamos a falar de obras de 2000 e pouco, de início dos anos 2000. São obras que eu li muito e a minha ideia que eu também tive de si foi essa ideia que me inscrita. Só que eu só queria perguntar. As suas ideias, neste espaço de tempo, mudaram muito, em termos fundamentais? Ou seja, a pessoa que tem diante de mim... Sim. Foi a pessoa que eu li há uns anos ou já mudou alguma coisa? Sim, radicalmente. Há mudanças, mas aqui, recorrendo à filosofia, eu acho que eu tento fazer a junção entre o Heraclito e o Parménides. Um dizia que tudo mudava, outro dizia que tudo permanecia. Eu tenho mudança e permanência. Ok. Ok? Mudança e permanência. O que muda são a parte mais operativa, conceptual. Revisão de alguns conceitos. Por exemplo, em 2000 lançava-se, ou naquele livro, A Informação. Eu ainda não estava a assumir um conceito que surge em 2014 num livro, que não sei se conhece, mas é um livro publicado no Brasil, mas que foi fruto também do nosso doutoramento com a Universidade de Aveiro em Informação e Comunicação em Plataformas Digitais, que é o E-Info Comunicação. Este conceito do Info Comunicação, como também há o conceito do E-Do Comunicação, e há alguns conceitos que andam a ser aglutinações de duas palavras, para mim hoje é caricial. Porquê? Porque é uma mudança. Hoje já não consigo falar só de informação. Acho que tem que se falar de Info Comunicação. Que é diferente do processo Info Comunicação que defendia nos livros? Não, não. É a mesma coisa. Só que agora, eu já falava de processo Info Comunicação, mas ainda não enfatizava o conceito Info Comunicação. Certo. Isto tem uma implicação porquê? Porque quando comecei também a definir a informação com aquela definição, conjunto, estruturado, representações mentais, emocionais, codificadas, e que a certa altura também dizia passíveis de serem comunicadas, eu hoje, no que estou a escrever, dou uma definição, nomeadamente naquele dicionário eletrónico que está em suspenso porque estamos a revê-lo, e que vai ser reativa, e já podia ter sido só a minha vida complicada de estar em tudo, não me permitiu ainda, que é, a definição agora vai aparecer, uma definição de informação mais curta, e depois vai aparecer um verbete para Info Comunicação, que é aquela definição que eu dava de informação, mas mais completa, envolvendo a questão da comunicação. Estou-lhe a dar um exemplo do meu processo mental, isto é, isto é um trabalho de artesão. Mas é o processo mental de um cientista também, que as verdades nunca estão fechadas. Do que eu sei do que é a ciência, e do que é a história da ciência, eu acho que, embora nós, nas cestas sociais, não somos, obviamente, muito rotulados cientistas, mas deletristas, e porque os cientistas são todos das áreas, porque vem aquela divisão de culturas, de que falava o Charles Snow, em 1988, nesse livro fabuloso, Duas Culturas, em que ele se insurgia contra a separação que se foi, e no século XX, que se acentuou, de separar as ciências naturais das humanidades. Essa separação é, do ponto de vista epistemológico, e para o futuro que estamos já a viver, desastrosa. É desastrosa, completamente. Desastrosa. É. E quando dizia ciência, era também a aplicação do método científico, no sentido em que... Não pode ser experimental, só porque reduzia-se o método científico, só ao experimental. Sim. E não pode. E era também no sentido em que nós nunca temos uma hipótese que seja definitiva, tudo depende dos dados e depende daquilo, das evidências que temos. Também. E as hipóteses, as hipóteses que, nas ciências sociais, se tornaram uma coisa assim, um bocadinho, um formalismo algo ou esquisito, de que, por exemplo, há tese em que a pessoa é capaz de formular, no Brasil acontece isso muito, cinco hipóteses. Na pessoa tem cinco hipóteses. Isso é de não perceber o que é a hipótese. A hipótese é uma teoria não verificada, mas não quer dizer que seja uma teoria que obedeça a um método estritamente experimental. Mas isto já entrará na psicologia. Sim, sim, sim. Está a ver, este foi algum background que a filosofia me deu, não me considero filósofo, não me considero alguém que fez um curso muito aprofundado, porque fazer dois cursos, não dá para fazer um curso aprofundado, é diferente. Portanto, eu não recomendo esta experiência. Se me perguntasse até, falando da minha vida pessoal, se recomendo esta receita a alguém, eu dizia, não, isso serviu para mim, com as consequências que isso teve umas melhores, outras piores, na minha vida. Serviu para mim. A vantagem que eu vejo é que algum repositório conceptual, que também tem a ver com a minha maneira de ser, problematizadora, de curiosidade pessoal, de problematizar, ajudou. E veio ajudar para esta área, porque eu comecei, por exemplo, há coisas, deixe-me só introduzir isto, que é muito interessante. Lembro-me da questão da indexação, que é uma área que lhe está também próximo dos seus interesses, de alguma maneira, pelo menos, com a questão dos metadados, etc., tem muito a ver, então, na origem da indexação. A indexação, quando fiz o curso em Coimbra, era algo que se ensinava em biblioteconomia. Quando se perguntava a um arquivista se podia fazer indexação, dizia, indexação de documento de arquivo, isso é coisa de bibliotecário. E eu vi aquilo. E ao começar a refletir, num processo de reflexão simples, do género, bom, o que é o documento de arquivo? É um documento escrito. O que é um dito documento de biblioteca? É um documento escrito. Um está impresso, outro manuscrito. Mas o linguagem, se está em português, é ambos em português. Portanto, tem palavras. Certo? Então, eu posso indexar um livro impresso, mas não um que está manuscrito. Certo. Isto não faz sentido. Mas é artificial, de facto. Não, isto não faz sentido, isto é absurdo. Mas isto era doutrina. Ouça. Isto é muito importante. Porque a desconstrução da arquivista científica que se quis vender, ela estava, esta desconstrução foi fácil, embora haja muitas resistências, ainda algumas resistências, porque ela baseia-se em coisas deste tipo. Outra, documento de arquivo. Em rigor, se formos buscar um bocadinho à lógica básica que influencia, tem depois os envolvimentos na lógica, não é? Não há documento de arquivo. Porquê? Vamos a ver. Vamos ao português, e sei que o Adré acompanha-me, porque é uma questão de semântica. Documento de arquivo. Quer dizer que é um documento feito pelo arquivo ou um documento que vai para o arquivo? É que não são a mesma coisa. E, na verdade, o documento de arquivo é sempre feito por outros, pelo governo, pela uma misericórdia, por uma família que vai para o arquivo. Portanto, é do arquivo, porquê? Porque o arquivo o guarda. Mas é do Joaquim porque ele o fez. Certo. Então, qual é o sentido? Vamos lá, em termos de sentidos, nem precisamos de entrar muito na semiótica, mas podemos ir por aí. Mas tinha a ideia do arquivo enquanto depósito final, ou seja, confundia-se o objeto de estudo com o local. Porque arquivista seria a ciência dos arquivos, mas dos arquivos de instituição, serviço, que é uma distinção que não se fazia, mas fazia-se dizendo ao fundo e ao arquivo, porque, de certa altura, os próprios arquivistas tiveram que perceber que quando falavam do conjunto de documentos estavam a falar do fundo, quando estavam a falar do serviço ou da instituição estavam a falar do arquivo. Isto para arquivística traz uma atrapalhada e foi a filosofia nesta base, a filosofia básica, que me ajudou a problematizar isto. Isto são coisas básicas. Conjunto de questões colocar, pensadiu as respostas certas. E eu já tive uma desegravença, coitado, até com uma pessoa que faleceu, que quando eu disse, fiz esta afirmação, com esta afirmação de que não há documento de arquivo, no sentido que é preciso clarificar o que é que é documento de arquivo, foi retulado de estúpido. Estúpido. Sim, claro, porque... Isso parece um desvazio consciente, ataques pessoais, quando se tem veias diferentes. Mas é que ele percebeu, quem disse isso estava a reagir bem, neste sentido. Esta desconstrução é mortal, porque todo esse saber que foi ministrado nos cursos de ciências documentais, no curso que eu fiz em Coimbra, estava baseado em equívocos. Certo. Isto é um equívoc. Como a indexação não poderia ser feita para documentos de arquivo... É um equívoc. É fácil para nós é que é um equívoc, mas também é um produto do contexto histórico da época. Está bem, mas é um equívoc do ponto de vista... Está bem. Eu compreendo porque é que... Não estou a insultar o processo. Estou-lhe a dizer que é um equívoc. Quer dizer, a partir do momento em que ele é desmontado e desconstruído, já tem que mudar. Vamos... Agora, para trás, o que está feito... Eu, enquanto pratiquei coisas na arquivística como planos de classificação temáticos que a Torre do Tomo muito gosta de fazer ou gostava de fazer... Eu gostava. Ou gostava de fazer. Ainda hoje o AMEF não é muito diferente. Eles estavam a fazer algo que eu fiz até ao momento em que percebi que se calhar não há uma via única. Sim. Vamos então desconstruir um bocadinho. Então vamos desconstruir. Nos anos recentes temos falado e tem sido um dos autores promovedores da arquivística como parte de uma ciência de informação. Sim. Esta opinião não é consensual em termos globais. Temos, por exemplo, nos Estados Unidos, na América do Norte, uma Archival Science, ou seja, arquivística elevada ao Estatuto de Ciência. Sim, mas também temos a Information Science que já faz arquivística metida na conta. Mas isto no sentido... Encontramos autores com várias posições. Muito bem. Os canadianos, por exemplo. Bem, australianos. Isso não é algo consensual. Sim. A nível global. No Brasil também creio que... Não é. Não é para a graduação, mas depois na pós-graduação os brasileiros, que também são um produto de uma cultura europeia, já, e portuguesa, já usam os programas de pós-graduação já não são na arquivística nem agora, são de Ciência da Informação. só na graduação... Está tudo separado. Depois na pós-graduação reúnem, mas reúnem de uma forma um bocado paradoxal, uma vez que a base é separada. Portanto, isso é paradoxal. Então, isto quer dizer que temos várias escolas diferentes e várias abordagens diferentes no mundo. Certo. A opinião, a arquivista encontra-se subscrita a uma ciência de informação. Subsemida na ciência... Mas eu explico-lhe depois isso melhor. O que é que o faz ter esta posição? Sim. Foi todo um percurso de reflexão que começa exatamente com a minha atividade de arquivista e como professor de arquivística no curso de Ciências de Documentais de Coimbra. Exatamente. Ao desconstruir coisas como documento de arquivo, indexação, só se faz para bibliotecas, o documento único, a autenticidade, a questão probatória, o documento de arquivo tinha sido probatório. Isto levantava um problema muito interessante que era os arquivos familiares e pessoais, por exemplo, eram vistos nas doutrinas dos arquivistas clássicos como algo esquisito porque, na verdade, não obedeciam a uma produção administrativa padronizada, burocrática. Portanto, os autores depois entretinham-se com aquela discussão do sexo de anjos. Ah, mas será que arquivo... Então, ia-se para conceito, que também é um conceito equivo, estou-lhe a chamar equívoco para não tornar isto equívoco. Equívoco. Para não tornar isto assim, usar linguagem mais forte e tornar-os do podcast mais polémico e bom dizer já que estou aqui a malhar como sou malheiro em pessoas. Mas, por exemplo, a questão... Estava agora perdi-me um bocadinho com este comentário, mas não sei se estava a seguir o que eu estava a dizer antes. Estava a anotar uma coisa também porque escapou-me por um momento, mas estava a dizer... Não me recordo ao certo, sinceramente. Estava a destruir-me por um momento. Dos conceitos operatórios, por exemplo, o conceito... Porquê que veio esta desconstrução? Não sei qual é o fim da melhor. Porquê que eu comecei a desconstruir? Porque, na prática, eu comecei a ver a questão que havia uma incoerência, digamos assim, na questão de falar de documento de arquivo porque era preciso clarificar o que era isso porque o arquivo não produzia arquivo-serviço. mas depois a noção de fundo, por exemplo, que também começou a aparecer estranha na medida em que era um conjunto que tinha a ver com a proveniência. Já sei que os arquivos pessoais, por exemplo, não eram considerados arquivos ou fundos de arquivo porque não tinham uma produção uniforme, uma proveniência. Aí entra a tal teoria chamada princípio da proveniência que é outra coisa que eu comecei também a perceber que não fazia muito sentido. Porquê que não fazia sentido? Porque esse princípio da proveniência para fundar uma ciência do ponto de vista básico da epistemologia tinha que ter uma consistência e uma aplicação digamos Universal, diríamos? Não. Universal, mas não é bem só Universal. Ele tinha que ter uma raiz explicativa. Ele devia ajudar a perceber um problema. E este princípio não é para perceber problema nenhum. É só para eu não misturar os sapatos vermelhos com os sapatos vermelhos. Esse é um princípio que vem de uma base empírica. Empírica. De uma necessidade profissional. Empírica. Separação da organização dos documentos. Prática. Não é? Casuística. e que não pode ser considerado de senso. É um princípio de senso comum e o senso comum por muita discussão que precisamos ter e do valor que tem o senso comum o senso comum não é a ciência. Nem diria que é senso comum porque esse princípio é o senso comum. Diria eu. Não sei. Na altura se calhar mas agora o senso comum é algo que nós dizemos que é universalmente correto porque é tão geral que entendemos mas é pré-científicas o senso comum é uma coisa que sai do nosso raciocínio prático Sim, sim, sim mas não é senso comum sentirem que ao longo destas últimas décadas já tem sido demonstrado que essa forma da organização dos documentos com base na proveniência não é sequer muito correta nem muito apropriada para fins de representação nem está correta sendo senso comum é que nem isso é Sim, mas o problema é esse sentido que eu dizia Sim, mas sim isso num lado prático da organização só que a proveniência é para além de tudo vago porque porquê que eu digo esse é o senso comum porque veja proveniência tudo tem tudo tem proveniência isso é geral portanto e isso não é um princípio porque isso é tão geral e tão óbvio porque tudo tem que eu não posso fundar uma ciência específica com um princípio que é se aplicar tudo a pessoa que arruma sapatos está a fazer o princípio da proveniência Ok Então na sua opinião qual é o princípio fundador da ciência da informação? Ora bem é que não é que não há necessidade de apenas um princípio as ciências não se constituem necessariamente com princípios as ciências constituem-se numa visão um bocado digamos clássica da epistemologia que alguns epistemólogos mais pós-modernistas depois vieram a desconstruir mas que eu não partilho totalmente porque acho que no fundo é um exercício mais retórico do que eficaz é a ciência constitui-se a partir de um objeto e de um aparato teórico ou metodológico que ajuda a explorar esse objeto portanto não há princípios isto não é de uma questão de princípios fundar a arquivística do princípio ou pousar a coleção conceito de coleção para museus e para bibliotecas como foi um conceito fabuloso que é outro conceito também coleção de inverno coleção de verão quer dizer não é certo uma ciência precisa de um objeto e de um método não se constitui com princípios nem apenas com um conceito chave então qual é o objeto e qual é o método da ciência de informação deste entendimento muito bem por isso começou o percurso muito interessante que foi o arquivo e a biblioteca é um objeto de estudo eu o remeto aqui e tenho que citar porque ainda não citei um autor que tem estado a dar uma contribuição muito boa e que eu veneno admiro porque ele é um filósofo que está a trabalhar e que tem a sua carreira na área da bibliotecologia no México que é o professor Miguel Rendon Rojas nós estamos pertencemos hoje a um circo foi criado em 2018 o CiberCir que é o Círculo Ibero-Americano de Ciência da Informação vamos ter amanhã aliás um colóquio um seminário feito no México mas partilhado e ele nessas reuniões que temos tido com brasileiros espanhóis sobretudo a Ibero-Americana ele vem fazendo uma abordagem usando a partindo da filosofia a sério eu sou um amador falando da vindo da filosofia a sério eu fui para a União Soviética da altura estudar filosofia marxismo materialismo dialético etc e hoje tem posições diferentes mas ele vem confirmando muitos destes sites destas propostas que vimos trabalhando e isso não é que eu não fico satisfeito mas digamos não uso isto como argumento de legitimação mas de satisfação porque vindo de pessoas que vêm da filosofia porque normalmente os filósofos se são filósofos não vêm a esta área trabalhar para esta área quando podem trabalhar o Habermans e vão lá fazer ficam conhecidos num meio académico filosófico que tem muito mais nome do que da ciência da informação só que pessoas com esta formação que passam a dedicar a sua vida a esta área e trazem essa olhar no fundo eles não são propriamente cientistas da informação são filósofos a refletir e a fazer trabalho para a ciência da informação vêm dar o seu conhecimento como ele se situa e então ele vem confirmando esta tese de que o objeto tem que ser a informação porque ele diz houve uma intervenção que várias comunicações que ele já tem feito o arquivo não é como serviço ele não pode ser objeto de uma ciência ao mesmo tempo que também queremos que fundo seja objeto da mesma ciência porquê? porque fundo e arquivo são fenómenos diferentes uma coisa é um conjunto de documentos produzidos por alguém num contexto total outra coisa é um serviço ou uma instituição integrada numa estrutura pública ou privada gerida por princípios e pressupostos de gestão isso obriga uma abordagem científica diferente daquela que é estudar aquele conjunto de documentos que estão naquele arquivo mas que não são o arquivo isto parece muito óbvio mas confunde o edifício com aquilo que o edifício tem com o conteúdo tal e qual então é faz-se sentido e então e então continuamos como é isto não é mas porquê que não é consensual e disse agora mas ainda há uma arcava ao senso porquê que há eu só posso atribuir uma razão corporativismo profissional não há mais nenhuma razão do ponto de vista epistemológico eu desafio ouça bem isto é muito simples eu desafio que me mostrem que depois sem sem artifícios epistemológicos não me venham com o relativismo não me venham com essas brincadeiras não do ponto de vista epistemológico venham-me mostrar que há densidade epistemológica para dizer que há uma vítima e os autores de Archival Science os que escrevem sobre epistemologia eles articulam explicitamente que o objeto de Archival Science é o arquivo como fundo como só pode ser como fundo porque eles depois falam de quê falam das questões da porque eles são muitos pós-modernistas toda aquela gente da revista que a Arquival Science são pós-modernistas portanto eles não estão a falar só do eles subliminalmente apresentam o serviço de arquivo mas onde eu ponho o foco é na produção da memória a memória associa-se ao conteúdo não ao continente sim e portanto aos registros e à origem social e ao contexto social eles todos põem por exemplo o Terry Cook o Terry Cook foi estudiador ele punhou a ênfase na produção social dos arquivos e quando falava de arquivos não estava a falar do serviço estava a falar do conteúdo tal e qual eu sei que ao ler os autores o Terry Cook eu não ficava confuso um bocadinho ficava que eu não via explicitamente articulada esta distinção havia sempre esta confusão mas tem que se fazer mas não é mas não faz pois é e porquê que não se faz por conveniência eu também me pergunto porquê que não se faz se calhar por tradição também por tão habituados mas vou ter que ir à filosofia mas isso é uma coisinha básica distinção o Hugo Descartes falava aqui de ideias claras e distintas é uma básica para quem questiona só que nem toda a gente questiona e a questionar os princípios básicos leva coragem de certa forma ou inconsciência eu diria que mais ou desprendimento porque também é verdade a pessoa que estiver desprendida e não esteja a pensar na carreira pode usar sim foi uma das razões também que me levou a pensar muito sobre esta área quando entrei no mestrado que como não vinha formatado de nada uma pessoa a entrar assim do nada porque é que isto vem assim consegue colocar as questões todas agora se vem com uma carreira se vem com um emprego se quer ser diretor de um arquivo ou ser diretor de uma biblioteca convém estar mas isso é corporativo sim já se vem formatado de certa forma também deve ter sentido isso não fui rebelde sem querer não tem sentido isso esse desprendimento ah esse desprendimento pois eu nunca senti essa talvez para a minha forma de ser eu nunca senti um vínculo dizer assim eu tenho que pensar ou essa insegurança entreguei-me ao deleite e ao prazer de e à curiosidade de refletir sobre essas questões temos então um objeto que é informação social qual entende então ser o seu método de estudo o método de estudo tem que ser um método científico método mas não pode ser um método científico vinculado ou prisioneiro das ciências naturais porque vamos partir do princípio agora sim princípio no sentido de aciomas não é de que nós estamos o nosso objeto é humano e social no sentido fenológico fenologia mesmo não é aquela coisa fenológica fenológica o que aparece lógico é o que aparece porque fenómeno vamos ao urso o que aparece o que nos aparece o que se manifesta certo certo mas depois não vamos precisar de complicado depois deixa os filósofos depois abre a porta aos filósofos depois eu como não não me considero um profissional da filosofia apenas fiz a filosofia fecho a porta a seguir porque não me seguindo teria com coragem nem com bases para depois me meter como os meus amigos filósofos que eu conheço e de quem sou muito amigo pronto então o que aparece e o que é que aparece aparece a nível e aí o que é que nós temos a biblioteca aparece certo mas a biblioteca aparece como um fenómeno um fenómeno um construto político institucional não é? sim é também social mas se vamos a ver o que é que são as bibliotecas as bibliotecas foram uma invenção e os arquivos como instituições é uma invenção da modernidade sim no século XIX não é? no século XIX colega Maria Cristina Cunha sobre o cartório beneditino origens criação e etc ou seja o cartório e as librarias na mesma instituição tínhamos o cartório e tínhamos a libraria eram distintos mas não estavam separados eram distintos mas não estavam separados separados no ponto de vista da função estavam separados fisicamente mas não estavam separados porque pertenciam ao mesmo produtor o produtor de documentos do cartório era o produtor ou o adquidente dos livros da libraria e a libraria e o cartório serviam para gerir chegamos ao conceito hoje de informação o convento ou o mosteiro o que é que se vai fazer no século XVIII? criar a biblioteca pública por causa também do impresso da informação impresso que vai servir de distinção casuística digamos assim e de senso comum no sentido que é uma coisa digamos sensorial tem uma coisa impressa é diferente daquele outro livro ou objeto que é manuscrito serviu isto apenas o suporte e a fabricação do suporte ou reprodução do suporte para fazer uma distinção do objeto não pode ser porque isto isto do ponto de vista fenológico é assim que aparece mas depois o que aparece tem que ser devidamente desconstruído no sentido de ir buscar a essência embora esta palavra essência seja muito complexa digamos o que é que é de comum e afinal vamos descobrir que um impresso e um manuscrito se tiverem o mesmo produtor o denominador do documento é o mesmo produtor porque é que os tem que separar sim e a análise não é sobre o continente lá está sobre o conteúdo que é a informação mas e chegámos ao conceito de informação mas pelo meio também é o conceito de documento sim sim claro porque a informação não aparece no vácuo existe tem um documento ou a forma documental haja como constrangimentos que manifestam o fenómeno e contextualizam também da mesma forma foi uma ideia muito curiosa também que eu comecei a pensar em autores que debatem a questão da consciência e tentou-se na inteligência artificial criar uma inteligência geral sem constrangimentos e falhou e o que acontece na verdade é que a nossa inteligência também a nossa consciência é limitada pelos constrangimentos do nosso corpo é limitada e é delimitada para poder ser manifestada por isso é que o António Damasio de uma forma que tranquiliza os mais pessimistas que estão assustados com a inteligência artificial que é um tema que me está a interessar imenso ainda agora acabo de fazer uma recensão para o livro do Schmidt do John Roth e do Kissinger a era da inteligência artificial saída há pouco tempo é uma obra perturbadora não é assim uma obra extraordinária mas o futuro o nosso futuro humano é o subjetivo e é por isso que eu hoje porque o António Damasio diz isto a diferença com a máquina é que nós temos a biologia por enquanto isto ok certo e a biologia a biologia até onde eu quando eu conseguir fazer um corpo biológico de células para a máquina agora outra coisa mais importante não quer dizer biológico não teria que ser mas aqui estamos a despistar não por causa da biologia é que a biologia faz ali a frente agora há um tema que está hoje a fazer uma grande coisa que é o faiborg o faiborg não o cyborg o faiborg faiborg que é um conceito que aparece em 1994 que é a incorporação de tecnologia no ser humano chips já temos há uns anos pois é desde que começamos a ter óculos sequer sim não mas dentro do cérebro isto sim porque isso do ponto de vista filosófico vai mexer com a ontologia sim mas pronto estamos a devagar para a filosofia voltemos à questão da ciência de informação à questão do objeto e do método não chegamos a falar do método o método tem que ser científico e nesse sentido não pode ser um método científico experimental vamos admitir que o nosso fenómeno porque falámos do fenómeno é o fenómeno social e humano isto é aparece entre humanos o que limita eu não vou estudar os cãezinhos a comunicar uns com os outros é uma social e humana humana e social a ordem que eu tenho por escrito é a informação humana e social eu lembro que isto exclui por exemplo que os testemunhos como os fósseis que tendo informação não tem informação produzida de humanos para humanos isso leva-me para um problema muito interessante que os alunos colocam sempre que é e que é um e que vem da Suzane Brié exato dessa discussão do documento dizia ela que o antílope na selva ou na savana não era um documento mas no laboratório era é porque aí não se está a estudar propriamente o fenómeno usando as suas palavras mas portanto a interpretação do fenómeno não diria pois eu vou lhe dizer qual é a minha perspetiva o problema é esse é o tamanho outro equívoco na minha opinião eu tenho desconstruído isso porque assim da forma como nós se não tivermos uma definição de informação e de documento nós não nós caímos num dilema e não não saímos desse dilema é uma tautologia quase certo porque porque é muito simples um documento eu entendo de uma forma muito prática e simples como informação registrada no suporte para mim é isto e não complico mais não aceito complicações posso até estar a exagerar mas para mim é com esta definição que eu trabalho acho que é uma boa base de interpretação pelo menos pelo menos é que eu uso e não é daí que eu saio porque não posso sair daí se documento é informação registrada no suporte o antílope não é documento em circunstância alguma porquê? porque aquilo que eu vou fazer com o antílope no laboratório é uma coisa diferente de registrar informação é produzir informação a partir da análise disso isso é outra coisa entrando na questão das fontes ora 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 muito bem o antílope é uma fonte o antílope nunca é um documento primeiro porque eu não o produzi agora já sou capaz de complicar e prometo que não vou dispersar vi que não gostou muito da minha fuga para a biologia mas por exemplo a ovelha doli já não é o antílope da Suzane Bria a ovelha doli é uma produção genética e eu aí confesso-lhe isso deixa-me a pensar tenho a humildade e o cuidado de dizer calma aí a doli mas considerar a hipótese porque há uma manipulação genética provavelmente ser um documento a doli há uma manipulação genética vamos discutir assim livremente com a cabeça aberta e essa genética é produção científica e a produção de informação trabalhada em que eu já identifico um ovo portanto eu vou manipular eu vou manipular em laboratório e o laboratório é humano certo? certo antes de mais e estas questões também me fascinam mas eu apenas não disse que eu não gostei da sua dispersão não era nesse sentido não gostar eu apenas não queria quero fugir eu acho isso muito interessante apenas não queria desviar não eu estava aqui a brincar consigo neste sentido ameno desta conversa amena que estamos a ter e que é bom que se todos os outros que vierem a vê-la todos possam também sentir o gozo que está a ter e que eu também estou a ter ao conversar com isto estes assuntos que me são a minha vida não era no sentido negativo que eu dizia claro eu sei mas apenas para responder então a esta questão já agora que estamos a falar nisto do que é documento e o que não é eu no caso da ovelha Dolly eu continuo a considerar que não é uma boa interpretação em vê-lo como documento porque eu acho que isso é perpetuar a confusão entre informação e fonte de informação no sentido em que a Dolly também é uma fonte de informação em que com ela se pode fazer muita coisa da mesma forma em que quando tudo o que nós assimilamos pelos sentidos são fontes de informação porque o nosso corpo está preparado para isso mas não é informação capaz de ser objeto da ciência da informação enquanto uma ciência estrutural porque não tem pelo menos no meu entendimento não tem a componente social que dita a produção e a comunicação e a transmissão dessa informação não estou tão seguro e porquê que eu não estou tão seguro mas é bom esta discussão estou a ter esta discussão consigo não é muito comum talvez pessoas da área da ciência de informação não com arquivos e bibliotecários não tenho conseguido falar com isto não tenho tido possível mas é a primeira vez fora das aulas que eu estou talvez a ter tirando a minha colega Fernanda e aqueles que me são mais próximos estamos a ter esta conversa e acho muito importante este tema anda em laboratório digamos assim tenho já feito em conferências mas refleto consigo e a ser explicado positivamente por si por isso o meu racínio é este e pode haver aqui falhas no meu racínio mas o meu racínio eu estou aí por este lado é bom que perceba qual é o lado que eu sigo a doli é um produto de manipulação humana no sentido que é uma manipulação genética enquanto que a ovelhinha feita entre na relação que na fecundação natural de uma ovelhinha para o processo natural não tem essa intervenção humana deste tipo e porquê que é uma manipulação genética ela também acaba sendo social porque ela é produto da ciência certo? Deixa-me colocar a questão de outra forma pensemos então em experiências genéticas humanas para eliminar a parte não humana da educação temos um filho produzido de forma natural não é um documento não é um documento certo temos um in vitro um in vitro já porquê? mas sabe porquê? porque vamos lá ver temos que partir isto agora é lógica não é? pura e dura qual é a definição porque eu parto muito das definições vejam e às vezes posso não ser percebido por isto se fosse os juristas têm má responsabilidade a isso porque eles também querem viver muito com isto os tais princípios têm que seguir a tal coerência da definição não é? se documento é informação registada num suporte veja as implicações que isto tem levada até às últimas consequências não é? sim mas aqui temos questões diferentes temos o que é lá está pensei que eu dizia há pouco e eu acho que essa é uma boa definição como ponto de partida mas eu não creio que seja o fim da meta porque também se entramos numa informação registrada num suporte é demasiado generalista se calhar para ser usado em todos os casos mas também não pode ser de outra maneira porquê? porque o do meu objeto também não vai ser o documento embora essa seja uma grande discussão não, mas pode ser por exemplo a informação registrada num suporte com fins de transmissão e comunicação mas está a limitar o conceito eu sei mas sabe o que é que exclui daí? está a especificar mas sabe o que é que limita? por exemplo então um edifício este edifício onde nós estamos é um documento? eu diria que não uma escultura é um documento? vai dizer que sim eu também diria que não mas eu digo que sim e porquê que diz que não? é um testemunho e porquê que diz que não? por causa da definição documento é uma informação registrada num suporte ou vai limitar o documento a documento jurídico documento não, não, não a questão é que é assim por exemplo ou o documento só pode ser informação verbal ou escrita num suporte isso é muito limitativo e eu acho que a parte do documento é a parte da intenção é por isso que eu queria ficar na intenção porque a questão da informação registrada num suporte parece-me que é demasiado genérica uma vez que a própria vida é uma forma é uma forma específica da organização da informação nós existimos porque o nosso ADN está organizado de certa forma é uma informação num suporte nesse caso o suporte é o ADN mas aí vamos a outra definição certo? é que eu trabalho com definições esta minha definição documento certo? documento registrado documento é a informação ajudada no suporte e depois vem ao lado qual é a definição que eu uso de informação? eu uso só uma definição conjunto estruturado de representações mentais ou racionais emocionais codificadas modeladas socialmente passivas depois de serem registadas então isto aqui cabe é genérico também cabe aqui o trabalho do arquiteto um edifício aí pois cabe que depois é materializado não num texto mas também vai ter o projeto deste edifício porque veja esta coisa curiosa deste edifício ou dos edifícios da Universidade do Minho tem os edifícios e tem os projetos do edifício certo não há relação entre eles claro que há então porquê? porque há informação é mesmo porque é informação os dois são informação ou nascem também da mesma atividade da informação porque o projeto é que deu origem ao edifício sim portanto tem um elo que nós diríamos que era o elo arquivístico podemos dizer também que é o elo informacional que liga essas duas não é o conteúdo o conteúdo há bocado disse muito bem o conteúdo por exemplo no projeto está lá o edifício só que o projeto não é o edifício mas o edifício resulta do projeto portanto o edifício também tem que ser a informação que é o projeto também é o edifício certo é muito interessante esta perspectiva nunca tinha considerado assim e apesar de pronto o documento então no seu entendimento pode ser qualquer coisa mas o objeto de estudo é unicamente a informação como disse estruturada para fins sociais nesse caso mantemos a ciência focada nesse objeto e aí por exemplo já parece-me que já afasta-te do objeto científico por exemplo a ovelha doli já não é essa parte social não é a ovelha doli seria digamos eu afasto o terceiro documento por exemplo o antílope não é natural a ovelha doli já vai para esta categoria de ser resultado de um conjunto estruturado de representações mentais racionais então a ovelha doli consideria como objeto de acesso de informação no sentido vamos lá ver da informação científica que está não apenas veja que isto é muito importante e a sua pergunta é muito pertinente porque eu como o sentido de informação olhar para a doli não é a interpretação do que eu vou estudar a doli mas é o processo que levou à criação da doli a informação que levou a fazer a doli é que é porque a doli é a informação por ter sido resultado da informação está a perceber é que é interessante eu não fazia a doli se não tivesse informação ou conhecimento científico que me leva a criar a doli outra coisa é eu abrir num laboratório uma ovelha e aí porquê que ela não é documento porque aquilo é fonte e a distinção foi sua e eu acho a sua distinção muito pertinente num caso a ovelha natural é fonte de informação e a doli seria já também também informação então o que me parece que seja o ponto pelo que eu entendi e gostaria de dizer é que pelo facto de ter tido intervenção humana na organização de informação no sentido em que a ovelha doli de produção de informação no sentido em que a ovelha doli nasce de humanos reorganizarem o ADN de certa forma específica ou seja manipular a informação conhecimento científico então a doli é um produto dessa manipulação claro qual é o grande problema disto a crítica que me podem fazer porque eu também penso nisso e devem estar a ouvir assim doido já está tudo bem eu vivo bem com isso sempre vivo bem com isso mas há aqui uma coisa engraçada que eu penso também então a gente está a dizer por exemplo que o monumento que o edifício é a informação mas não é arte é arquitetura ok o facto de lhe chamar informação porquê? porque aí agora temos que perceber uma coisa aí começa uma coisa que eu sei que o André tem isso muito claro na sua cabeça até pela sua origem de informação nós temos que ter objetos e está-me a perguntar exatamente do objeto eu olho para este edifício e também posso olhá-lo como arte como arquitetura evidente mas como cientista da informação não estou a cometer heresia nenhuma e pode ter até utilidade interessante e do ponto de vista prático eu concebê-lo como informação porque isso vai-me levar a uma articulação sistémica entre o edifício portanto eu não vou desligar o edifício fotografias que faça do edifício dos projetos dos livros e portanto nem em termos até de organização da informação o ir visitar o edifício o ir disponibilizar o projeto do edifício para mim cientista da informação não pode ser desligado e isso tem a ver com a concepção sistémica da informação muito interessante é muito interessante acabamos por ainda não falar de método e eu queria chegar que é o método quadripular é o método que propôs com os seus colegas também no estado do porto e que parece-me ter sido um dos controverso isso é tudo controverso e isso é sempre bom o que seja as ideias diferentes são sempre controversas mas desde que a discussão e desde que a discussão seja honesta e que as pessoas não entrem em ataques pessoais e consigam separar aquilo que é a ideia da pessoa que mantém uma conversa entre o sentido científico acho que é muito bom haver controvérsia e haver debate eu acho isso ótimo aliás eu não não sei fazer isso de outra maneira mas muitas vezes não acontece isso muitas vezes as pessoas entram como dizia no estúpido mas que eu entendo note isso não me chegou nunca me ofendeu realmente porque eu percebia para mim foi fácil perceber se a pessoa tiver em risco a sua atividade e se a pessoa eu sei eu sei é o espírito corporativo que é tão natural de território de sobrevivência isso mexe com a sobrevivência da pessoa e com a sua insegurança uma pessoa insegura mais insegura que tem receio que se de repente o levam isso acontece até nas discussões religiosas um indivíduo começa a não não querer ouvir falar de religião e diz agora eu sou um descrente sou um ateu e agora tu queres me vir a convencer portanto a pessoa nem ouve fecha ou então um religioso diz eu leva a questões da discussão do ódio eu para mim exijo e tu és um anormal porque não acreditas nisto ora isso mas isso é natural é natural e muitas vezes é inevitável são zonas de conforto muitas vezes zonas de conforto em dialógico em que nós construímos uma certa narrativa do mundo exatamente se alguém nos diz isso não é assim é no fundo estar a questionar aquilo que nós somos na nossa vida sim porque nós vemos-nos como produto dessa visão exatamente ou até também zonas até de subsistência em que se alguém tem uma formação ou tem um emprego que depende diretamente e uma certa crença claro que não vai mudar se não perde o emprego perde a forma de subsistência da família e não é só perde o emprego o que é que os colegas o que é que o outro vai pensar de mim não é? quer dizer é muito importante isso claro só uma pessoa que se sinta lá no fundo um pouco por algum problema também próprio um pouco desligado desse se o outro pensar mal de mim paciência o que é que é de fazer é quer dizer mas as outras pessoas não pensam assim nós somos animais sociais estamos formatados para pensar no que os outros pensam sobre nós mas há umas ovelhas já que fizemos falarmos ovelhas há uns trabalhados não é? quer dizer há sim uns que já não tem porque isso não é uniforme para todos as ovelhas é diferente as ovelhas reagem em grupo como nós também também nós também mas também não é que nós temos essa coisa nem todos reagem em grupo muitos sim a maioria sim porque é que nós quando alguém diz que a outra pessoa é is a sheep é uma ovelha é no sentido de obediência não tem espírito crítico e a metáfora vem daí mas pronto o método quadripular eu confesso que estudei eu tentei ler muito a sua obra também de outros autores do Porto eu confesso que nunca consegui perceber se calhar porque o meu intelecto é limitado não não é limitado pode-me explicar posso tentar o mais para alguém muito lente como eu o que é que é a iniciência o método quadripular e como é que se manifesta a origem desse método não foi inventado por mim nem foi inventado por meus colegas do Porto isso foi encontrado isso foi uma proposta que continuamos a trabalhar e eu cada vez venho descobrindo mais coisas está vivo dos três autores estão vivo dois mas o verdadeiro autor está vivo e é o professor belga Jacques Hermann já aposentado um sociólogo político que fez economia que também dominava a parte estatística tem até um trabalhou para a criação de um um programa tipo SPSS para tratamentos de dados quantitativos e qualitativos a análise dos dados quantitativos esse professor que eu estava a fazer o seu doutoramento que foi sobre a desclassificação social da ciência a partir de uma proposta da Unesco criou e escreveu um livro que chama-se Dynamic Lime Recherche en Science Social e aí faz uma proposta de pesquisa em que em que apresenta quatro polos nessa pesquisa o polo epistemológico o polo teórico o polo morfológico e o polo técnico polo epistemológico teórico morfológico técnico a novidade aqui primeiro os pressupostos isto teve uma inspiração num filósofo das ciências belga que é o Jean Ladrier era faleceu há muito e que era um especialista em Wittgenstein e que no fundo era também um existencialista cristão há aqui uma abordagem na pesquisa muito influenciada pelo Bung por Mário Bung qual a ideia a ideia no fundo é é criar um método que se aplique essencialmente às ciências sociais que critique o naturalismo que é aquela obsessão que nós todos estamos ainda a sentir e já o sentiu certamente estou a fazer seu doutoramento sou mostrado que é esta coisa de e há um bocado na nossa conversa percebi isso e isso é muito interessante que é nessas hipóteses temos que ter hipóteses à força temos que ter temos que fazer inquérito temos que ter percentagens temos este formalismo naturalista de impor aquilo que se faz nos métodos da ciência normal como chamava o Kuhn ou a ciência natural para quem está a ouvir está a dizer entre aspas não é natural entre aspas que eu tenho que seguir numa ciência social são no fundo os dados empíricos os dados quantitativos que tenho que os seguir como se seguem as ciências naturais não é certo não percebendo que há uma diferença de objeto entre as ciências naturais e as ciências sociais e portanto o método para explorar o método científico é um caminho metodos caminho e o caminho de exploração não tem que ser igual nas ciências naturais ou nas ciências sociais a ideia de criar essa metodologia foi esta era criar um método que tivesse em conta as exigências sociais e que permitisse também superar essa distinção que também é um bocadinho estranha bizarra entre investigações quantitativas e qualitativas separando o qualitativo do qualitativo primeiras palavras quantitativo e qualitativo perturbam-me um bocadinho porque se o documento pode ser muito extenso uma definição dessas também chama qualitativo a tudo qualidade o que é a interpretação e quantitativo o que é mensuração então eu não posso mensurar e interpretar é daí que vêm os métodos mistos são métodos que combinam as rodagens que são os lógicos porque separá-los depende do contexto a partir da sim porque todo toda a ciência quer essa interpretação é inevitável e na ciência social ela é ainda mais inevitável portanto querer fazer uma ciência social onde o meu método aqui é só quantitativo como que é só quantitativo claro mas também sim eles existem e por isso é que também nasceu muito promovida pelo taxa-cor e assim a abordagem mista mista ou quanto ao qualitativo que é o método quadripolar o método quadripolar é um método misto de investigação desde o início ok primeiro ponto só que o que aconteceu com este método o livro saiu o autor foi para a Argelia dar aulas nem soube de uma crítica que apareceu na revista da Ancesa de Cilogia ele diz nas conversas que já tenho tido por Skype com ele Germão Fugo ou seja ele esteve não me interessa nem quis saber nem quis saber do futuro que o livro teve este autor é quem para recordar Jack Herman abandonou o filho praticamente esta metodologia foi publicada pela PUF em 1976 Dinamique de la Recherche Ancial Social foi publica traduzida para o português do Brasil em 1977 teve uma aplicação em 1994 na área das Ciências da Educação no Canadá investigação chamavam-lhe investigação qualitativa não perceberam desmembrar mas seguiram a coisa e depois tem tido um trabalho assim uma referência a bolsas praticamente ficou desconhecido os sociólogos não o conhecem nós encontramos nesse livro investigação publicada pelo Instituto Piaget em finais de 1900 e fomos usá-lo para a Ciência da Informação e já tinham o nome de quadripolar no original? não eles nunca lhe chamavam de les pols de la Recherche os polos da investigação quadripolar o nome é possivelmente meu ok e já tinham os quatro polos? porque já tinham os quatro polos já tinham os quatro polos mas a sua agregação nesses sim chamaram-lhe quadripolar essa coisa acho que fui eu porque eu não a vi em parte nenhuma não é? é interessante que eu tinha eu quando nunca tinha percebido que era uma abordagem mista por isso é que eu também tinha presente esta dúvida de como é que se compatibiliza este método supostamente com as outras metodologias as abordagens quantitativas se eu ouvir aliás um textozinho dele num número especial que eu fiz sobre o método na prisma.com o número 26 não estou em erro é um número especial método quadripolar dos 40 anos na prisma.com nesse artigo tem lá um artigo do Jacques Herman percebes que é misto então temos um método misto com quatro polos o que é que caracteriza cada polo? Bom a vantagem da criação dos polos é numa forma de organizar a pesquisa a grande obsessão do Jacques Herman é esta a pensar em pesquisa científica e em matrizar essa pesquisa e o polo epistemológico porque esse polo é óbvio todos os métodos alguns não são métodos todas as abordagens pertençoe a metodológicas têm por suposto uma coisa o investigador é um sujeito situado e portanto não faz de forma neutra ou não subjetiva a sua caminhada na ciência sem dúvida pronto o polo epistemológico é o polo onde há uma espécie de vigilância crítica que o investigador tem que fazer sobre si mesmo isto está subsumido naturalmente em todos os métodos nesta proposta é explicitada portanto chama-se a atenção do investigador que tem que partir para a investigação analisando o seu paradigma de partida que aliás muito interessante o próprio Jack Herman tem um livrinho que ele me ofereceu quando o convidamos a vir a Portugal que o qual não tinha nem conhecia que se chama Les Ideas en Sociologia as Ideas em Sociologia da PUF daquela coleção famosa do que seja estão lá os paradigmas que ele identificou na Sociologia onde ele é dialético compreensivo etc ou seja o polo epistemológico é o polo onde eu tenho que identificar o paradigma e assumir esse paradigma para depois no polo técnico no polo morfológico e no polo teórico eu fazer digamos as respectivas correções ou ou filtragem com base na observação com base nos dados não é? Deu para entender o método quadripular finalmente? Explicado assim? Sim De que forma é que este método assim dito se distingue do método científico? Por exemplo no método científico começa-se com uma observação ou aliás pode-se começar até com uma teoria para quem já vem com algum preconceito mas geralmente começa-se com uma observação de um fenómeno depois Mas o científico geral? O científico geral eu digo o método científico de uma forma geral ou seja o modo de pensar dos cientistas e o modo como eles formulam estudam e analisam certas questões em que geralmente começa com observação de um fenómeno constata-se alguma coisa depois realmente há a formulação das questões de investigação depois temos também a formulação de hipóteses as experiências depois a análise desses dados consoante destas hipóteses e temos aqui neste modo de pensar os problemas no fundo o que disse começa-se com uma teoria começa-se com um paradigma explicitado ou não e depois tem-se também a necessidade de questionar constantemente esta posição e esta hipótese consoante as evidências ou seja é realmente necessário formular assim um método eu não o formulei quem o formulou foi o Jacques Hermann eu apenas ao achar que este método ao descobrir e ao adotá-lo tenho que pensar qual é a vantagem que ele tem inconveniente não tem nenhum encontrado até à data o que é bom porque ele na verdade também não é muito distinto de um método dito científico geral que está aqui colocado porque ele é um método científico as particularidades desta formulação metodológica chamo-lhe Muzinho é que ela é mais plástica para as ciências sociais porquê? primeiro pela importância de pôr e chamar a atenção para a autovigilância crítica do investigador ou seja a subjetividade do investigador o que eu acho que é que nas ciências naturais parece não ser tão importante mas ela também está lá mas é está bem mas parece e os próprios cientistas resolvem isso de uma forma que às vezes até tem sido interessante através da própria epistemologia da física etc começam a chamar uns a atenção de qualquer coisa com o princípio de Heisenberg a dizer atenção mas a verdade é que essas são complicadas porque tem um probleminha que é a matemática que é assim há o racino lógico auditivo que ele é tão linear que eles acabam achando que é digamos a subjetividade envolvida é a questão é que nós enquanto seres humanos nunca podemos ser neutros ou seja somos sempre subjetivos porque a nossa interpretação do mundo ou a interpretação da realidade é subjetiva nós temos um certo cérebro que está estruturado de uma certa maneira temos certos sensores que não nos mostram a realidade tal como ela é elas mostram a realidade tal qual nós percebemos ser sim mas o percebê-la ser não quer dizer que nós construámos essa realidade e aqui é o tal problema filosófico é a questão filosofia da consciência a consciência vê o mundo como ele é ou vê uma interpretação do mundo eu diria que nós vemos uma interpretação do mundo porque nós por exemplo uma mosca vê o mundo de forma diferente de nós certo mas o mundo existe o grande problema é da filosófico quer dizer mas é que daqui podemos caminhar para o relativismo e depois já temos a realidade construída socialmente ou elementalmente por nós não é exato não é a mesma coisa isto é só para dizer subjetividade ou seja mesmo na parte como nós nós temos sempre um olhar e que é um olhar próprio e singular agora a ciência natural através do método científico criou uma espécie de escudo que ao mexer com a realidade percebe embora interpretando e formulando a realidade e modelando a realidade diz que o objeto está lá percebe e está a explorar o objeto sem dúvida isso era a ideia antiga a ideia que nós começamos a fazer agora é que o objeto não está lá o objeto está lá mas nós vemos-lo o objeto está lá e nós vemos-lo exatamente e os cientistas já estão já estão a incorporar um bocadinho mas isso não lhes altera metodologicamente o processo deles que é diferente do cientista social o cientista social lida com fenómenos em que a interpretação e a sua subjetividade digamos assim pode tornar-se tem um peso na produção final do corpo muito grande sim eu diria que esse peso está também na própria génese porque as sociedades são construtos humanos sim mas ideológico também por exemplo veja por exemplo o ideológico por exemplo para fazer uma análise do átomo não é o agora o marxismo tenha produzido o materialismo dialético era exatamente para chegar aí veja como o materialismo dialético depois teve problemas não é como mete o exemplo é só esse e enquanto que nas ciências sociais por exemplo a teoria crítica é ver a sociedade por exemplo anulando o peso do indivíduo psicológico por exemplo na educação na área da educação é muito interessante porque criou-se muito a ideia de que a educação é um processo social e depois há um desligamento veja que é tão curioso isso que as neurociências por causa da eugenia etc foram banidas das abordagens educativas durante muito tempo certo? não estou a dizer nenhuma angeneira e agora há uma reabilitação mas isso é reabilitar a ciência a tal ciência mais dura uma dúvida que eu tinha ainda sobre o método quadripolar ok temos o método quadripolar que é uma abordagem mista admite que sejam usados outros métodos por exemplo a investigação qualitativa a investigação documental por exemplo a engenharia requisita porque agora temos aqui vamos ao um gado esta está a ser uma questão muito engraçada porque hoje estou a ir talvez num dia muito dado à questão conceitual vamos voltar conceitos e definições o que é método segundo a filologia a etimologia a etimologia a etimo a origem da palavra métodos é caminho anda-se a chamar métodos a trechos de caminho e não a caminho todo se me chama método a um questionário isso é parte do caminho vamos lá ver parte da estrada é a estrada ou é a estrada toda que é a estrada eu não sei se na estrada é um exemplo sinceramente é um caminho estrada é caminho eu estou a dar o caminho que é o sentido etimológico de métodos sim, mas numa estrada toda a estrada é estrada mesmo 10 metros não, tudo bem mas está bem aí 10 metros é estrada claro e os mil metros da estrada toda é uma estrada ou um quilómetro da estrada é uma estrada sim, então corta a estrada não estou a estender é por exemplo o questionário faz parte da estrada do método mas não é o método todo porque ainda há mais estrada para fazer o que eu quero dizer com este exemplo que é o caminho nós temos estado a chamar metodologia inclusive que é um termo equívoco a dizer a minha metodologia no artigo é o questionário ou entrevistas isso não é método ok isso está por isso o método de computador é interessante isso é um instrumento de recolha dados isso é o polo técnico onde se inserem técnicas procedimentos que fazem parte do método clarificação de conceitos mais uma vez o velho da carta são ideias claras e distintas o básico corretto metodologia a minha metodologia todos somos obrigados a escrever nos artigos metodologia metodologia é uma reflexão sobre o método mas isto por exemplo inclui a conversa de por exemplo os métodos não interferentes os métodos não interferentes os métodos de investigação documental que seja de recolha e análise de dados de documentos sim vê-os como uma formulação implícita ou vê-os esta literatura toda da metodologia que diz é o método X não é necessariamente o método de inquérito mas o método de investigação documental por exemplo está-lhe estes nomes não porque eu olho para a investigação documental por exemplo ou análise documental olho para isso como um procedimento que faz parte de um todo maior a minha ideia é que o método para mim em termos científicos como aliás ele hoje enunciou muito bem falou da observação falou da análise falou da exploração e a conclusão e extração de resultados como vê tem aqui vários procedimentos que não posso isolar como sendo método então diria por exemplo num artigo científico na parte da metodologia diria eu estou a usar o método quadripular tem no polo técnico tem entrevistas e questionário e análise documental na parte da teoria eu ou da hipótese formulei a hipótese X o Rodal confirmo à partida como investigador eu situo-me num determinado paradigma que foi confirmado mas como o filtrei os resultados são algo perturbadores e isso temos então manifesta esta subjetividade toda para poder ou para depois ela contraposta com o processo de desilogragem muito bem não muito bem faz sentido acho que finalmente percebi ao fim de uma década de estudo na área o que é que era fico muito satisfeito porque eu gosto de explicar esta coisa sim não muito bem outra questão também muito importante que eu vejo é que nós falamos em ciências de informação mas há uma confusão muito grande terminológica talvez porque nós estamos a transitar de um paradigma que diz nas suas palavras custodial patrimonialista historicista e tecnicista para outro que também diz pós-custodial informacional e científico sim agora mudei-lhe mudei-lhe o o um bocadinho a formulação a esse paradigma na tal da jeito pós-custodial continua infocomunicacional e transdisciplinar a questão do estudial infocomunicacional e transdisciplinar 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 por causa daquela questão de de resultado de uma dinâmica transgredida da fusão digamos da integração vem recuperar a ideia da integração da arquivística da biblioteca da economia da documentação da informação a história a filosofia não as disciplinas práticas a arquivística aquelas disciplinas já que são nove a information science americana a documentação do Paulo do Tele aquilo foram as disciplinas que surgiram ou que se pertence que surgiram o pensamento como disciplinas neste nosso campo documental ok a integração é na outra transdisciplinar faz sentido porque a consolidação das disciplinas longe daquelas divisas muda o paradigma é outro longe daquelas divisões artificiais que vem do século XIX sim eu acho que nós estamos numa fase fantástica para a nossa área que estamos a transitar estamos no meio desta transição desta vertente mais documentalista para a vertente mais informacional o doutor está ainda mais nessa fase do que eu porque teve muita atividade nos anos 90 que foi uma fase crítica alguma vez sentiu essa consciência esse entusiasmo de estar nesse momento histórico quase único e de oportunidade que essa circunstância ou que essa transição lhe deu para questionar as práticas do ponto de vista epistemológico que foi tão transformador tão revolucionário em que havia tanta confusão e nada de certa forma ainda 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 nós não passamos consciência na altura não agora começa a ter consciência de que a fase e o período que vivemos e que eu vivo da época em que nasci que me permitiu estar ativo no final do século XX e com esta transformação toda é de facto especial e é de facto nós somos como quando aconteceu a Revolução Francesa os contemporâneos foram protagonistas e atores de uma Revolução que depois só vieram ou os outros é que vieram a perceber e nós somos comparáveis acho eu comparo muito este exemplo ao que aconteceu com a Revolução Francesa o período das Revoluções do século XVIII em que foram protagonistas os que viveram nessa época foram protagonistas não tiveram tempo de avaliar de perceber o que veio a seguir vai nos acontecer umas menores isto é evidente para a área eu hoje percebo que as propostas que vêm fazendo para a área têm pelo menos um mérito embora elas não estejam claras e não sejam uma premonição clara de dizer cuidado venha aí a inteligência artificial porque eu não tenho magia nem genialidade nenhuma nisso mas surgiram digamos como um sinal de tempo era preciso esse sinal e não foi dado só para mim quer dizer a própria mudança do nome com os americanos de information science era já a sinalizar que havia uma tecnologia a entrar na nossa área portanto são sinais são sinais e portanto nós eu apenas digamos assim por condições pessoais que já analisamos e os meus colegas tivemos a possibilidade de estar despreendidos no sentido de dizer assim não vamos continuar com a grelheta que nos deram formativa a grelheta formativa e vamos usar algo de diferente que não é também totalmente diferente porque nós não abandonamos a nossa herança nós continuámos na informação e estamos a formar pessoas paraibir e para esta área nem o tudo que foi feito no passado é invalidado de repente não porque é uma herança não é um legado agora esta formulação nova vai no sentido de ajustar aos tempos isso me diz é fantástico o período que sim mas também muito preocupante e eu vou lhe dizer porque é que é preocupante porque o desafio é tão grande que eu tenho eu tenho um colega que é o meu amigo que é uma área da área das ciências da computação dos sistemas de informação que é o professor Luís Borges Gouveia do Instituto de Fundação com o qual colaboro agora bastante no próprio conceito e no método do quadril no conceito de infracomunicação e ele vem dizer isto se essa informação pode acabar e porquê que ele me diz temos tido esta porquê eu percebo o que é que ele diz é que assim se aquela deriva da information science norte-americana que é altamente tecnológica e que faz e na qual hoje os metadados toda essa está a ser processado tecnologicamente e se os algoritmos e a inteligência considerar a ser desenvolvidos nesta área da forma como está agora o chamado algoritmo mestre que fala Pedro Domingos eu li o livro dele ele tem um livro chamado Master Algoritmo eu fiz uma recensão desse livro na prisma.com opa a ciência da informação vai estar dentro da ciência a própria possibilidade da ciência dos dados absorver a ciência da informação nesta versão tecnológica eu ia também tentar chegar à ciência dos dados ainda bem que falam eu também eu creio corrija-me se eu estiver enganado mas que pelo menos a formação nesta área em ciência de informação oferecida no Porto valoriza muito a dimensão tecnológica do campo eu queria chegar a isso que está muito importante a questão pronto antes antes de chegarmos à questão do perfil de formação e ao perfil do profissional em termos epistemológicos como vê a formulação da ciência dos dados porque a ciência dos dados diz que o dado é um objeto suponho eu pelo nome da designação sim gosteis como é que vê como é que vê como é que compara isto com a ciência da informação claro eu vejo aqui uma necessidade de aproximação total mas em que a ciência da informação tem que trazer e aqui é que é o tal problema da ciência da informação e esta falta de consciência sobre a ciência da informação é muito má porque divide-nos se eu continuo eu vou para os americanos e eles são tão pragmáticos nos ingleses e a information science é no fundo cada vez mais a recuperação tecnológica da informação as questões dos metadados e tal e cada vez mais o computador a máquina faz isso e cada vez mais o information scientist é um informático é sim a parte dos metadados eu posso falar porque é no fundo a minha especialidade os metadados podem ser processados de forma automática mas a definição dos metadados a recolher é uma decisão humana ou seja como é que vamos representar as entidades e tentarmos aqui isso é humana pois é mas quem a faz quem faz o informático não pode fazer isso mas uma coisa é a construção do modelo e outra coisa é a aplicação do modelo exato mas quem constrói o modelo não pode ser o informático que a fazê-lo mas dificilmente talvez um informático tal como no sentido puro e duro da informática sem conhecimento do contexto social no qual é produzida a informação eu diria que não mas se for alguém por exemplo se me disser alguém com formação na gestão da informação que tem competências informáticas pode ser possivelmente pois mas por exemplo aquilo que nós chamamos de metadados são já formulações mais complicadas de descrição para o contexto etc mas se vamos os algoritmos e alguns metadados digamos descritivos que estão associados nos mostores de busca que são limitados mas já foram feitos com a presença de cientistas de informação não foi feito por informáticos não sei como são as equipas do Google mas de cientistas de informação não do que eu sei não é este ponto que eu quero chegar ou seja o que é preocupante para nós é que nós podemos criar uma bolha por exemplo nós podemos fazer os metadados intervirmos mas no fundo estamos a trabalhar num nicho ou seja numa bolha porque os grandes as grandes tecnológicas estão avançando a deriva e isto é inteligência artificial está a mostrar isto quer dizer quem é que vai para os laboratórios nós por exemplo isto leva-se com a formação ou criarmos um profissional de formação do Porto a nossa ideia e isso tem muitas limitações infelizmente mas no plano ideal é assim é alguém que tem que trabalhar com informática para e passa e é verdade que os nossos alunos 90% vão para as empresas para fazer conceber aquilo que é essa distinção que fez conceber os metadados ou conceber a representação da informação em termos não só humanos mas a pensar na usabilidade nas necessidades o informático está muito condicionado o cientista da informação não por curiosidade que tipo de cargos é que realmente os seus alunos preenchem nestas empresas como é que é isso como é que são as designações engraçado porque é muito variável e eu por acaso não lhe vou conseguir dizer assim da variedade toda mas por exemplo as jornadas que fazemos anualmente estão a mostrar isso nós estamos a convidar sempre alunos que vão para a área de gestão para a área de gestão de informação para por requisitos a questão dos requisitos que é levantar no fundo as condições para depois classificar organizar e bem que aí tudo nos metadados em muitos aspectos também da informação e portanto levantamento de requisitos é uma área onde os nossos alunos vão muito porque nas empresas mas depois circulam vão também para a multimédia vão para a gestão de conteúdos ou seja e também podem ir para áreas um bocadinho fora do nosso escopo e que já são mais pois é que eu perguntava porque há muitos empregos agora para data analysts por exemplo sim e até aqui o Eloy disse-me que na Universidade do Minho vai abrir o curso de análise de ciência dos dados sim que no fundo é uma adaptação do curso de ciência da computação creio ou seja tinha a parte estritamente tecnológica e aplicada desta área e se calhar para alguém que vem de fora ou para alguém que não tem uma atenção epistemológica muito grande pode confundir ciência de informação com ciência dos dados pois pode parece-me que são coisas diferentes são diferentes mas ao mesmo tempo são desiguais isto é o grande problema é a noção com que se está a trabalhar toda essa gente está a trabalhar nada porque lá voltamos ao conceito para mim dado é já informação e este é um dos problemas muito sérios o dado é já informação o dado é automaticamente informação se for um conjunto se for um conjunto um conjunto ou a parte de um conjunto digamos assim um elemento de um conjunto que vai formar um conjunto os dados todos vão formar um conjunto mas eles não nascem como conjunto não fazem mas nascem como representações ou seja a partir do momento em que é uma representação de sentido porque agora aí no dado temos uma coisa muito curiosa eu usei sempre mas já uso esta distinção há muito tempo se de repente a terra tremer ou tremor lá voltamos também à dólar não é produto meu sim mas a partir do momento em que o sismógrafo quando representa graficamente esse tremor aí já tem informação santa paciência portanto um número uma percentagem uma temperatura são os dados não é uma temperatura média os biodados não é por exemplo a pulsação isso é uma representação porque ela está a ser convertida num código eu diria que depende como é notado por exemplo imaginamos que tem 37 graus de febre o número de 37 é um dado porque não tem contexto mas tem uma relação depende e tem contexto onde é que não tem contexto não depende eu escrevo aqui 37 num papel é um dado apenas um dado em que é um número que não diz nada está bem mas isso é o seu lado interpretativo agora já está a fugir para a interpretação vamos à produção ficamos na produção se surgir o 37 numa máquina médica no hospital todas aquelas máquinas que estão a monitorar aquilo aquilo tudo são a máquina está a produzir dados com sentido exato porque o número quando aparece na máquina já aparece num sistema que foi desenhado para produzir aquele número já tem o contexto exatamente já tem o significado embutido na origem exatamente é dessa a distinção claro exato agora se me põe um número à deriva se me põe um número à deriva e consegue pôr mas veja mesmo esse número à deriva eu fazia isso com os meus alunos veja está a escrever 37 o sentido que ele tem é neste contexto da conversa portanto está a ver isso é muito engraçado mas isso era para chegar no fundo à distinção entre dado e informação é difícil é uma coisa artificial que os informáticos criaram isto está muito na epistemologia na pirâmide do conhecimento do Dakov que temos o dado a informação o conhecimento e como é que isso existe no nosso cérebro o Dakov não sabe nada de neurologia de cérebro porque onde é que está a gaveta do dado onde está a gaveta da informação onde está a gaveta da informação isso agora é de chegar à realidade científica o nosso cérebro trabalha com gavetas digo eu separo eu posso cá está isto é um trabalho interpretativo dá-me jeito eu diria isto mas se fazem assim dá-me jeito criar categorias estou a criar puras categorias e dizer dar aquilo que está ali a integrá-lo como categoria dado porque há porque é um número só não está articulado com outros não tem uma gramática pronto é uma categoria ok mas agora se a definição de informação for um conjunto de representatores que tem a ver com a base cognitiva a base cognitiva mistura-lhe com isso tudo sim então como é que garante nos seus cursos ou perante os seus alunos que o que está a ensinar o que eles vão fazer não vai ser absorvido pela ciência dos dados como é que separa epistemologicamente as duas áreas é um trabalho é um trabalho que eu quero fazer com o meu colega Fernando Francisco Paleta que é engenheiro de formação que é da USP de São Paulo se eu não andasse desta vista dispersa em que tenho é um tema e que eu já tenho falado também com o meu colega Luís Gouveia este é um tema a trabalhar urgentemente porque nós andamos distraídos nós temos andamos distraídos essas coisas um pouco organizativas não é da gestão de informação e da gestão de comenda e isso tudo às vezes é um bocadinho enfim está num nível um bocadinho já rotineiro doméstico a questão de fronte que é preciso encarar que é até para a sobrevivência da nossa área é esta relação com a ciência dos dados por exemplo ideia de gestão artificial mas a relação com a ciência dos dados primeiro entender o que são as ciências dos dados para mim a ciência dos dados não é uma ciência é uma interciência começo logo por aí e isso é muito importante o que entendo por interciência interciência ou uma interdisciplina ou seja é uma relação de várias ciências computação estatística computação e estatística pelo menos logo estas e a ciência de informação teria que entrar aqui aqui nessa trindade nessa trindade meti-la no trindade e essa trindade tem uma hierarquia tem algo acima dela que lhe é um chapéu o chapéu é há uma derribilidade entre os estatísticos e os informáticos na constituição da desta ciência dos dados ela não é pacífica e alguma literatura já mostra isso os estatísticos não estão a gostar que os informáticos se apoderem por exemplo qual é o analítico o Cambridge Analytics faz o que é informáticamente faz trabalho estatístico porque há muita estatística mas depois o algoritmo que é um produto informático não é há ali uma sobreposição uma sobreposição que é saudável não vejo quer dizer não há não há motivo para agora o problema é que depois a questão só se põe quando há disputa de poder e o poder científico começa a surgir quando a coisa começa a dar dinheiro e quando começamos ao nível académico ou submeter o projeto entre a área e começam as disputas para conseguir financiar daí é que as coisas complicam e muito e a ciência de informação nessas disputas fica de calças na mão que é óbvio completamente problemas de poder e porquê que temos esse problema de poder porque também somos uma área onde disse muito bem os australianos não estão no mercado e os outros eu estava a pensar nisso é que nós estamos mais preocupados com guerras internas no sentido de arquivistas contra bibliotecários contra museus não conseguimos sair ainda desta fase custodial tecnicista e portanto andamos a gastar-nos baratas tontas um pouco perdidos e não estamos a unir-nos para como corpo com diferenças sempre natural entrarmos nesta discussão por exemplo então vamos preencher as ciências dos dados e vamos reclamar que ela é uma interciência ou uma interdisciplina e depois vem os matemáticos e dizem mas isto está consagrado porque nós fazemos congresso dessas dados e aqui nós vamos depois discutir qual é o algoritmo que mais variáveis cruza tal tal e eu se me puserem uma discussão com o algoritmo eu fico fora a questão é que nós conseguimos ter essa discussão e essa influência porque digamos cenário hipotético estamos todos bibliotecários arquivistas museológicos todos profissionais de informação estão unidos dentro do mesmo chapéu e vamos dizer ok a ciência da informação é fantástica e merece lugar no mundo e merece importância mesmo que estas discussões existam os outros querem saber não nos podem juntar facilmente para canto e dizer nós queremos a análise estatística queremos a análise computacional isso não importa sim porque é por uma razão muito simples porque a ciência da informação só pode assumir como ciência da informação se não perder em momento nenhum a sua matriz de ciência social e isso dá-lhe a partida um estatuto que as outras ciências não é vêm com dificuldade para não dizer com desprezo ou seja é o velho problema em que a ciência social os produtos da ciência social não são avaliáveis e mensuráveis com o mesmo padrão que um mas isso parece-me um erro porque a questão social é a questão do contexto em que ok, nós produzimos informação que pode ser manifestada por processos computacionais programas pode ser analisada segundo métodos estratégicos mas é a perspectiva social que lhe dá o contexto e lhe dá o sentido mas o que produto o que vai usar e mete no seu telemóvel é uma aplicação que saiu e as questões a importância do social dilui-se pode estar embutida no produto pode estar embutida no produto sim está embutida está embutida mas não é visto o utilizador pode nem se aperceber dela certo mas está está no produto é o problema da recuperação da informação quer ver a importância dessa soária onde tem trabalhado se não tem os métodos não fazem uma pesquisa fina e eficaz certo sim mas vai para o Google e sem essas coisas de encontro encontrou fazes-lhe feliz quer dizer a pessoa não consegue o cidadão normal que é no fundo aí que desse consenso social normal geral se vai no fundo criar o valor social e económico de uma determinada área de esprender não é vai aí a pessoa vê o telemóvel vê o Google e está bem mas o Google usa metadados pois usa só que pois já usa todas as expressões são metadados mas usam de uma forma cá está embutido no produto mas para todos os efeitos essas empresas trabalham é com informáticos onde é que está a presença da ciência da informação inclusive os metadados isso tudo vem numa tradição já os viu lá em casa com um grande especialista em indexação que estava indignado nos anos quando fez o livro da indexação estão agora a falar de recuperação mas a indexação quem está na origem são os documentalistas antes disto passar para a máquina sim 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 são está bem e então e quem é que sabe disso nós sim porque os informáticos estão aliados disso porque isto não lhes é ensinado assim lá está só tem a parte computacional não tem a parte do contexto que é uma herança já milenar logo logo a questão é qual é que é mais importante é a formação aplicada ou é a formação mais general do master data que esta perspectiva geral o ideal é não sei se sabes que é uma hierarquia mas se calhar o candidato ideal hoje em dia nesta área deve ter um entendimento de ambos deve ter pelo menos pois devia ter e a formação devia ser conjugada e isso já se anda a falar com esta solução de Bolonha que é a possibilidade de uma pessoa integrar disciplinas de várias áreas no seu curso na prática não sei se isto funcionou lá muito bem porque na prática nós continuamos a ter engenheiros muito informáticos muito eficientes mas muito digamos fechados nas suas competências e naturalmente impossibilitados pelas exigências de trabalho prático de abrir e o problema é e estamos a levantar uma questão a nossa conversa já é bem longa mas muito interessante devo dizer estou a estudar muito veja esta coisa se eu pegar num informático e lhe der umas disciplinas de neurociências de psicologia etc de sociologia por exemplo e de programação andares de matemática e tal isto vai fazer algum efeito? na América há a possibilidade de eu buscar esse tipo de saberes mas na prática o que nós temos visto é que a tendência para que o informado ou o programador fique fechado sobre si embora hoje possa também abrir hoje há possibilidades de abrir mas uma coisa é eu tornar isso facultativo outra coisa é eu pôr um curso em que obriga a sair um profissional que tenha seja programador mas também tenha direito à informação sociologia das organizações linguística psicologia psicologia cognitiva uma pessoa com uma formação destas vai ser um informático com mais informáticos que nós conhecemos não no sentido clássico já não vai ser e esse profissional já estaria a tornar-se mais possivelmente um cientista tal como nós concebemos no Porto o cientista da informação que nós concebemos no Porto era isto era? isto que era era mas no sentido que não foi aplicado não conseguiu vamos lá ver porque ao mesmo tempo ele não é um programador não é um informático a engenharia as cadeiras que ele tem na engenharia não são de informático não são as mesmas que fazem o informático portanto e só estamos com 3 anos e agora o número de aulas de horas são reduzidas de 4 para 3 enfim parece que cada vez temos menos tempo para agora mas de qualquer modo era isto e é isto essa é a meta e tinha-me falado que queria também essa questão da formação e esta meta é muito importante porque isto não é nada extraordinário isto muda isto não é nada extraordinário quer dizer também é extraordinário porque é raro e mesmo na América não é isto que se forma os ingleses são pragmáticos os informáticos são informáticos não é aquela coisa de adorar aquela formação americana eu vejo acho que no fundo criticamos os nossos formandos e depois achamos que os americanos são melhores ou assim também acho que há aqui uma desvalorização do nosso se calhar a nossa é mais continental europeia ela é mais ainda há traços de um certo humanismo no sentido de ser mais enciclopédica e acho bem mas há uma discussão eterna de se achar que as competências têm que ser por causa do mercado e temos que formá-los para dar a satisfazer o mercado e os meus colegas de engenharia têm obviamente essa visão porque também têm que a ter e eu compreendo perfeitamente porque senão também esta ideia de formar porque é isso que está por exemplo na reforma que se fez em Lisboa e no Porto com os minors e os major é um pouco para mas não sei se essa via eu por acaso acho que uma via mais obrigatória sabe uma via mais obrigatória com o caminho pré-definido não é? sim eu por exemplo em filosofia eu tive cosmologia e era obrigatório fiz dificuldade tive dificuldade porque aquilo era física tive filosofia da matemática aquilo era física eu tive coisas disciplinas que me custaram muito pá mas foi mal tem outra bagagem se calhar outra perspectiva eu sei alguma coisa ficou percebe a questão é que num curso não é ficar só alguma coisa num curso o tempo é limitado o tempo é cada vez mais limitado tem que ser incisivo eu sei mas faz mal ter isso não sei se faz mal tenho minha dúvida eu acho que não é não fazer mal no sentido estou a usá-lo no sentido digamos assim isso entra muito na área da educação e de como se planificar o currículo e pôr os planos de estudos eu aqui convenço-me que para se produzir interdisciplinaridade ou pelo menos essa disponibilidade para a interdisciplinaridade o exercitar uma pessoa num curso a ter que conviver com saberes e com as diferentes é um bom princípio educativo no sentido diz assim olha tens que comer disto tens que comer disto e também tens que comer daquilo porque também dá aquilo também no mostrador para tu poderes alimentar-te se depois não vais tomar vômito não te vais enjoar o que integrais vais ser tu depois o que vais decidir porque no fundo a decisão é sempre do aprendente mas eu entendo que seja um equilíbrio dedicado isso claro que é uma questão depois já de curricular mesmo da outra área mas há um equilíbrio sensível entre dar margem ou dar liberdade suficiente ao aluno para definir um percurso que seja pessoal e que não seja que seja adaptado às suas necessidades aos seus interesses sem dar algum grau de customização mas não demasiado no ponto ao ponto a que se perca a identidade do curso em que um aluno tenha uma formação radicalmente diferente da outra semelhante o suficiente mas específico necessário sim claro esse equilíbrio isso é evidente e isso vai se vendo também no resultado o caminho está apesar de tudo eu acho que em Portugal conseguimos uma solução em Portugal no Porto ou no Porto em geral no Porto e nós temos três licenciaturas em Portugal sim mas eu creio que as abordagens são diferentes no Porto é mais específico mais tecnológico temos o Politécnico que está aproximado também um bocado mais do Tecnológico temos Coimbra e temos a Mostrada em Lisboa só temos três licenciaturas digamos que apesar de tudo o modelo do Porto pronto que é o que está que é muito que agora os espanhóis estão a tentar seguir mas fazendo uma coisa no panorama geral mundial eu acho estou cada vez muito convencido disto que é a resposta para uma uma era de complexidade de interdisciplinaridade e que aí estamos a ter que enfrentar mas ao mesmo tempo eu diz-me mas é no Porto porque a realidade ainda é tão diversa será que os outros não veem isso preocupa-me porque eu não percebo porque é que esta visão este modelo não é o que ele impor mas se ele se ele tem em si obedece no fundo a uma tentativa de resposta à construção e à criação da interdisciplinaridade e estando todos de acordo que a interdisciplinaridade é hoje falando de Edgar Morin falando da complexidade falando da sistémica não porque é que depois na prática as ofertas formativas a nível mundial são retornas é difícil dizer a única resposta que posso te dar é pelo tempo a interpretação que resistir mais ao tempo será aquela que será mais correta mas é normal não me parece mal é uma boa resposta estamos a chegar já ao final da conversa eu não queria também respeitar o seu tempo mas eu tinha muita curiosidade em perguntar-lhe perante a sua carreira que também já deve estar perto do fim suponho como teve uma carreira tão plena em várias dimensões tanto na dimensão científica como na dimensão humana no sentido em que foram os autores mais publicados em Portugal nesta área provavelmente estou a dizer de qual mas imagino que seja normalmente é em colaboração com os meus colegas sim, sim um autor que teve um cunho tão grande na formação de várias ideias que se formaram pelo menos controvérsias no sentido bom em que mesmo que muitas não sobrevivam a esta herança do tempo pelo menos elas serviram como modo para o debate modo para o incentivo e para a evolução da área para seres contributos acho que nunca se apaga como teve a carreira tão rica como teve também comecei que foi muitas vezes ao Brasil lá é muito querido e continuei a ir sim é muito querido é muito tem muitos amigos lá perante este sucesso académico perante este sucesso também humano e olhando para trás o balanço daquilo que foi daquilo que foi a sua carreira qual entendo que é a dimensão mais importante foi aquilo que mais valorizou na sua experiência de tudo isto que fiz sim tudo porque eu de facto acho que vejo isto tudo sistemicamente quer dizer de facto é assim não há partes que estejam sejam somatórios de partes há de facto partes na minha vida e elas estão interdependentes eu acho que elas estão todas interdependentes e às vezes algumas até parecem um bocadinho estranhas e diferentes aparecerem na minha vida mas está tudo interdependente por exemplo estou ligado desde 86 a um projeto que é o estudo das casas armoreadas dos arcos de Valdeiros que licenciam arquitetura história de família antiga genealogia convertida em história de família heráldica etc o que é que isso tem a ver com mas por exemplo nós realizamos já um congresso vai ser realizado está no 6º congresso da Casa Nobre onde também tem uma secção para a parte documental e familiar tem o turismo e ver por exemplo a Casa Nobre como um património para o futuro porque é que me interessa a Casa Nobre talvez a gastória mas porque é que o assunto a arquitetura e a parte sistémica filosófica questão de património quer dizer está tudo interligado eu estou presidente da Aspa há muitos anos defesa do património em verão eu acho que tudo se relaciona tudo se acaba relacionando e eu vou dizendo e eu vou me deixando ir levando para algum entusiasmo e alguma e alguma solidariedade com aqueles que me convidam que me metem nestas coisas e deixo-me ir e de facto não me posso sentir mal porque não perco o sono nem ganho agonias com isso tenho a inconsciência de que isso apesar de tudo tem um lado negativo dispersão dispersão pois é foi o que tivemos a falar ao início dispersão e a dispersão em termos de carreira é fatal só ao mesmo tempo a dispersão se calhar no seu caso também é aquilo que lhe faz a carreira no sentido que lhe permite abordar coisas eu se fosse norte-americano eu não podia estar a fazer isto porque em países norte-americanos na visão pragmática anglo-americana e nórdica e alemã há aqui muito despenso de energia e muita coisa para o lado ou seja se uma pessoa então mostra que tem jeito para fazer certas coisas ou que as entidades empregadoras que me vão pagar o meu salário dizem assim Armando vens para aqui trabalhas nesta área vais ao fundo disto arranjas-nos um prémio no final temos que ser se não formos nobres temos que ter um prémio Pulitzer ou outra coisa qualquer e a gente ganha todos e ganhamos dinheiro prestígio vamos para a comunicação assim não sais da paróquia ainda bem que é português então só o produto português dá asocia de eletantismo intelectual claro mas isto vai nos trazer desvantagem porque o que é a desvantagem disto esta experiência esta vivência toda formativa na área de formação ela é olhada pelos estrangeiros na isco assim como uma coisa bizarra mas isto faz o percurso faz o caminho é mais otimista é um jovem que tem otimismo eu estou já indo de carreira acho que a condição de ser português ter ideias e ter projetos inovadores em portugal que não se sejeitem depois às regras dos outros dos que sabem mercadologicamente valorizar isso disse que era velho que era jovem mesmo para terminar que conselho daria alguém jovem como eu que está a começar a carreira Primeiro que aposto com energia nesta área porque de facto eu continuo a acreditar e pelo menos também dei a minha vida uma parte importante da minha vida nesta dispersão para ela que tenha consciência das dificuldades e eu acho que as temos uma conversa como esta permitiu por exemplo termos a lucidez de vermos onde estão os problemas e os problemas estão a chegar e estão aí onde estão a chegar outros estão aí portanto a matriz de ciência social da nossa área ela é a condição se não é quando não para sobreviver ela reduz a tecnologia por isso trabalhar em equipa buscar buscar uma certa uniformização epistemológica fugir ao relativismo e ao pós-modernismo mais vigoroso isso é perigosíssimo porque não nos vai ajudar a constitucionária é o caminho rápido para a diluição na tecnologia depois vão ter que ser os sociólogos a protestar mas eles já vêm protestando há muito tempo eles vão continuar a ser resistentes em nome de certas ideologias formadoras da própria ou influenciadoras da própria ciência social da sociologia para resistir mas nós diluímos portanto temos um combate temos uma questão de identidade e que dê-me só o contributo com paixão e com lucidez e num espírito de colaboração e de equipa com os outros com os outros e com os informáticos e com os tecnólogos aliás a última recomendação é não larguem os informáticos metam-nos em casa metam-nos em casa ponham-se a viver em conjunto numa república muito bem muito obrigado por ter vindo cá foi um grande gosto falar com si e conhecê-la nós conhecemos-nos hoje por isso é um grande gosto até uma próxima gostei muito esta conversa acho que foi a conversa assim de todos que têm tido onde houve um aprofundamento muito interessante é uma hora não há alguém com uma carreira tão grande dizer isso ao final por isso é algo raro muito obrigado adeus pessoal e aí e aí Obrigado.